Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No escuro da noite, então, o chão do caminhão Se transforma na escurreão e uma mulher, então A barba, a samba, a barba e o seu bigode Agora é a Ferrari, com ele ninguém pode A barba, a barba e o seu bigode Se prepara para fornecer o seu Suas tetamuxas não me focar Suas tetamuxas me transformar Numa criatura sem igual Cuida as coisas do banho na boca Toma bem e estira a sua roupa Você tem que ir a pau e ele te realiza Mas se não pagar ele vai te curter Por um branco de comida ele fica louca Com relógio é coisa pouca Ele é seu muço, pode apertar Mas se você pedir ele vai te cagar Transformers 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 Eu vou dar uma vez pra me dar uma vez pra me dar uma vez pra me matar, eu não vou dar uma vez pra me matar. Estou sentado no meu pobre, quero me sentir meu contigo, só quero me cavar. Estou aparecendo um rolador, um pequeno cadavento, quando ele me faz perfumar. Este é o meu fone, você pode me jogar, mas eu não vou conseguir eu transformar. Já seca dessa porra, acabaram minhas queixas, então vai se fuder. Eu não sei o que falar, tipo tipo no futebol. Eu vou me transformar! TRANSFORME! 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 Vai! Ah, valeu meu! Manco!